Boa tarde. Primeiro, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui para discutir sobre esse tema que, assim, para mim é uma paixão, na verdade é o que rege os meus estudos e o meu interesse pela tecnologia. E a gente espera passar um pouco dessa paixão e um pouco do que a gente tem feito aqui em Salvador, na área de TA. Então, eu sou Lorena Vilas Boas, só para me apresentar um pouco, eu tenho 19 anos, eu sou técnica em automação industrial e estudo engenharia elétrica na UFBA. Eu me envolvi na área de tecnologia assistiva enquanto eu estava cursando o ensino médio no Instituto Federal da Bahia. Então, eu tenho mais ou menos uns quatro anos e o meu interesse pela área surgiu, na verdade, pelo meu interesse pelo social. Porque, apesar de ser da área de exatas, como a gente chama, atingir a sociedade sempre foi e continua sendo o meu maior propósito de estudo, o meu maior propósito de vida. Então, foi por isso que eu me interessei pela área de TA. Boa tarde a todos. Meu nome é Justino Medeiros, eu sou professor do Estudo Federal da Bahia. Não vou dizer a minha idade, vou sim, quase 50. Ok? Então, a gente vê de antemão que a tecnologia assistiva, o ATA, é uma área que abrange todos pelo interesse social, pela significância, pela inovação, pela tecnologia. Há cerca de cinco anos, eu trabalho com o TA e, por uma feliz coincidência, a estreia foi numa campus party em Recife, em 2014, com um protótipo que a gente vai mostrar aí. Então, é uma área relativamente nova, pelo menos em alguns conceitos. E a gente está aqui para olhar o lado social da coisa, certo? E também o lado de inovação e tecnologia. E eu já trabalho com o Lorena há alguns anos e, ao longo da palestra, a gente vai explicar alguns trabalhos que nós fizemos, certo? Já estão a livro. E depois a gente vai abrir para perguntas e ter a dúvida de todos aqui. Então, obrigado pela presença de todos. Então, como a gente já falou, nós somos do Instituto Federal da Bahia, na verdade, estamos representando o Instituto Federal da Bahia, por meio do grupo de pesquisa em sistemas de automação e mecatrônica e pelo parque tecnológico também. Bom, como a gente sabe que a tecnologia assistiva ainda é uma área pouco conhecida, nós trouxemos uma definição que, na verdade, é muito utilizada dentro do campo teórico, quando se define a tecnologia assistiva. E eu vou ler para vocês, mas depois eu vou dizer a minha opinião, porque eu sou isso. Então, a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Na verdade, de toda essa definição, para mim, o maior destaque é a autonomia, independência, a qualidade de vida e inclusão social. Tudo o que a gente produz de tecnologia que traz para uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, que eu não gosto de chamar dessa forma, mas que os livros e a teoria definem assim, mas alguma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, qualquer tecnologia que a gente desenvolva que é feita para esse público-alvo é chamada de tecnologia assistiva. E essa tecnologia tem como objetivo, justamente, promover a autonomia e dependência, qualidade de vida e inclusão social, que é o direito de todos na sociedade, certo? Então, por isso que, para mim, a TA, como eu falei para vocês, ela me atraiu muito, porque ela ativou um pouquinho do meu lado militante da vida e mostrou que eu posso, por meio da tecnologia e por meio da área de ciências exatas, eu posso atingir a sociedade diretamente e promover o bem que, por muitas vezes, a gente vem buscando atingir diariamente. E eu venho buscando atingir, por meio de recursos tecnológicos, desenvolvimento tecnológico. Como Lorena comentou, o interessante da área de tecnologia, porque a gente que é da academia, a gente tem muito essa questão do trabalho científico, trabalho científico, você escreve um paper, um artigo, e o artigo fica lá, ou faz um protótipo e fica lá. Na hora que você vê um cego testando o protótipo seu e dizendo, oh, está ok, isso está facilitando a minha vida. Às vezes a gente não tem ideia disso, mas quando você escuta isso, aí você vai ver esse lado social que a Lorena está falando. Isso aí, infelizmente, a gente já teve vários depoimentos de cegos, certo, que provaram o nosso protótipo, o nosso produto e disseram que aquilo facilitaria a vida. Ok? Então, essa parte de inovação, tecnologia, inclusão social, que eu acho que qualquer pesquisador, vocês que são pesquisadores, que são estudantes, precisam aparecer para isso, precisam notar isso. É você unir a tecnologia com a parte social. Ok? E essa área de TA, espero que essa palestra gere mais pesquisadores nessa área, é isso que a área de TA proporciona. É a inclusão junto com a inovação em tecnologia. Então, nos trabalhos que a gente já desenvolveu pelo GESAM, o nosso público-alvo foi e continua sendo os cegos, simplesmente porque a gente acabou fazendo uma pesquisa e dentro do contexto brasileiro, os cegos, a deficiência visual, ela é a mais representativa. Então, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, 6,2% da população brasileira é portadora de alguma necessidade específica e isso acaba gerando 13 milhões de brasileiros estão enquadrados nessa definição. E desses 13 milhões, a deficiência visual, ela é a mais representativa, ela atinge a maior parcela deste público. Então, a gente acabou definindo como estratégia de pesquisa inicial mesmo, para poder conseguir alavancar essa área dentro do grupo de pesquisa, buscar entender as necessidades dessas pessoas e tentar desenvolver tecnologias que atingissem esse público para melhorar a vida deles, como a gente já mencionou, da autonomia, da independência, a partir do uso dessa TA. Daqui, a gente consegue perceber que realizar, desenvolver uma tecnologia assistiva para um determinado público, a partir dessa ação, a gente consegue atingir, gente, 13 milhões de brasileiros. Imagina a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas a partir de uma tecnologia que veio justamente com o intuito de dar a essa pessoa a independência. Sabe? E, como eu falei aqui, de todas essas deficiências relatadas, a deficiência visual, ela é a mais expressiva, com 13,6% do total e isso significa que a cada 10 portadores de necessidades específicas, 6 são de natureza visual. E dentro do país que a gente tem, dentro das características da infraestrutura que a gente precisa vivenciar diariamente, isso acaba se tornando uma barreira que prejudica a rotina dessa pessoa. Então, essa pessoa acaba limitada a condições que, por conta de uma infraestrutura baixa, isso impossibilita que ela realize atividades que, para a gente, é normal. Como, por exemplo, ir à escola, trabalhar, sair com seu filho, brincar. São coisas simples, que, para a gente, é simples, mas que, por conta da infraestrutura que rodeia essa pessoa, isso acaba se tornando um desafio absurdo. Só um exemplo que a Lorena falou, dessa questão de promover a socialização, muitos deficientes visuais, além do problema de, vamos dizer, vamos para o fator escola, que é importante aqui para a gente. Além da linguagem ser um pouco, ser diferente, pronto, ele tem um problema para chegar na escola. De um tempo para cá, foi que padronizou em escolas públicas, espaços públicos, uma normatização de piso tátil, certo? Mas, até pouco tempo, você não tinha isso. Então, necessariamente, o que é que você tinha que ter em cada escola? Era alguém lhe guiando. Eu garanto aqui que ninguém gosta de alguém ter que guiar para algum local. Então, na hora que pensarem em TA, pense em independência. Todo mundo aqui quer ser independente. Isso aqui tem muito adolescente, jovem. Ah, minha mãe está atrás de mim, meu pai está no meu pé. Você imagina aí, você passar a vida inteira tendo uma pessoa pegada em você. Não é uma coisa agradável. Então, isso aí é o primeiro fator que a gente tem que considerar quando a gente está trabalhando com o TA. Inclusive, essa questão do piso, a gente vai mostrar um pouco depois, que foi um trabalho nosso. A gente vai mostrar um pouco depois, mais detalhes desse piso. Eu falei do piso porque vocês estão andando por aí, vocês estão vendo os pisos direcionais e decisórios. Ok? Então, um pouco mais para frente, a gente vai detalhar mais isso. E é importante falar que aqui no Brasil, por exemplo, a instalação dos pisos táteis já é prevista por lei. Então, é uma obrigação das escolas, dos espaços públicos terem esse piso tátil instalado. Mas, fora do país, isso não é uma obrigação. Então, acaba que é tudo muito relativo do local onde você está, das condições a qual você está inserido. E, abordando um pouco mais desse conceito aplicado às escolas, por exemplo, isso influencia diretamente na sensação de pertencimento daquela pessoa ao espaço que ela frequenta diariamente. Então, imagina que você é estudante de uma determinada instituição. Eu, no meu caso, agora, sou estudante da UFBA, mas eu não posso ter a liberdade de acessar os espaços que eu desejo, simplesmente porque eu tenho uma barreira, eu não consigo saber qual é a sala de aula, escola, eu tenho que estar sempre perguntando a outra pessoa, pedindo informações e pedindo ajuda. Isso influencia na minha sensação de pertencimento do espaço que eu tenho que estar diariamente. Então, isso acaba influenciando na motivação que o estudante tem quando acorda todo dia para ir para a escola, na motivação que ele tem para estudar mesmo, na motivação que ele tem para enfrentar até essas barreiras para conseguir ser alguém na vida, que é assim que a gente diz, conseguir chegar em algum lugar. Então, existe uma série de fatores e isso desencadeia uma série de contextos na vida dessa pessoa, que, no caso, que a gente está abordando aqui são os cegos. Então, lá no GESAM, a gente... No GESAM, na verdade, nós somos um grupo de pesquisa em automação e sistemas robóticos e mecatrônicos, mas nessa área de TA, que, como o Justino falou, a gente vem trabalhando desde 2014, nós já desenvolvemos três projetos e esses projetos já foram apresentados em feiras ao redor do Brasil. Então, a gente começou, no caso, o Justino, começou com a própria campus em Recife, mas a gente já passou por feiras muito importantes de ensino médio, a gente já foi para a FEBRAS e para a Mostratec, já passamos a Campus Future aqui ano passado, a gente ganhou o segundo lugar na Campus Future e já fomos também classificados para a Feira de Engenharia, a Feira Internacional de Ciências e Engenharia, que é financiada pela Intel, que aconteceu em Los Angeles no ano passado. E isso tudo, esse reconhecimento, ele foi dado, claro que pela característica do trabalho, pela qualidade do trabalho, mas também pela nossa preocupação em utilizar da TA, utilizar da tecnologia assistiva para promover uma melhor qualidade de vida para os cegos. Então, nesse momento, a gente vai começar a apresentar alguns protótipos, certo? para que vocês tenham ideia do uso dele, funcionamento, ok? Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar a vocês um amor que eu tenho, certo? Isso aqui foi o primeiro produto de TA, ela está velhinha, igual ao dono. Essa aí é de 2014, tá certo? Isso é uma bengala automatizada para detecção de obstáculos. Isso aí surgiu de uma ideia lá, junto com o bolsista Vitor Benru, agradeço a ele aqui, certo? Em 2014, e foi a nossa estreia na área de TA, na Campus Party de Recife, 2014. Então, vocês estão vendo aqui, é uma bengala, nem para cego é, isso é uma bengala que a gente improvisou. Me perdoe. É o seguinte, essa bengala aqui eu ganhei da mãe de uma aluna, que infelizmente essa senhora morreu já. Ela me deu do presente e disse, ó, trabalhe com essa bengala. Então, essa bengala eu não dou, não vendo, não faço nada com ela. Eu tenho um amor por ela que é especial. Então, essa bengala aqui, ela não é para cego especificamente. É uma bengala normal, comprada em farmácia. E aqui a gente improvisou, são essas cápsulas aqui embaixo, são sensores, são sensores ultrassônicos, certo? Que fica ao longo do corpo da bengala, posicionando em cada direção. Então, à medida que se aproxima um obstáculo, certo? Eu tenho aqui uma placa controladora Arduino, que todo mundo conhece aí, de arquitetura aberta, um circuito de controle e o Arduino trata a informação recebida pelo sensor e ao longo daqui nós temos motores vibratórios. Então, o que é que acontece? Na hora que o obstáculo se aproxima, o motor começa a vibrar. Quanto mais se aproxima, mais o motor vibra, até que ele fique contínuo. Ou seja, quando ele fica contínuo, a gente diz que ele está perto de colisão. Certo? Então, isso, o cego, ele vai detectar, na hora de fazer isso aqui, eu pego na bengala aqui, então, eu tenho três pontos de vibração. À medida que eu vou me aproximando do obstáculo, ele vai vibrando. Certo? Outra coisa interessante que a gente fez nesses produtos de TEA, foi, por exemplo, quem é que gosta de ler manual aqui? Peça rara, viu? Peça rara. Então, você imagine, dá para um cego um manual de instrução. Ninguém tem coragem de ler, ninguém gosta de ler. Eu que sou engenheiro, sinceramente, ninguém gosta de ler manual. Então, foi a ideia que a gente teve. Então, todos os produtos de TEA, que nós fazemos lá no grupo de pesquisa, ele tem manual em bralho. Porque uma coisa, eu chegar e dizer para você, funciona assim, 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 assado. E outra coisa, dá o manual para você. Então, isso foi uma ideia que a gente teve no Instituto dos Cegos, aqui da Bahia, que possibilitou mais uma inovação. Ou seja, a gente está dando o manual para os cegos. Então, a gente explica como é que a bengala funciona, como é que o piso funciona, como é que o busblad funciona, como é que o semáforo funciona. Mas o cego vai detectar por ser como realmente é o funcionamento. Afinal, não faz sentido, né? Se não fosse dessa forma, já que o público-alvo é cego, e o público-alvo tem que ter o material para ele ler. Então, não faz sentido não ter esse material em braile. Então, esse aqui é o primeiro produto que nós tivemos no grupo de pesquisa. E, apesar de um ponto que eu gosto de mencionar, é que, como o Justino falou, a bengala não é para cego. O sistema, no caso, vocês podem observar, é muito grande, os sensores são grandes, mas foi o primeiro projeto feito pelo grupo de pesquisa, e que acabou alavancando outros projetos que têm atingido uma qualidade muito boa. Então, o que a gente pretendia, na verdade, naquela época, era desenvolver uma tecnologia assistiva que acabou se tornando um protótipo que tem potencial de venda, de se tornar um produto para venda, e que esse protótipo utiliza de sistemas eletrônicos que a gente, técnico em automação, participante de Olimpíada de robótica, que a gente utilizava no nosso dia a dia. Então, o sensor ultrassônico é um sensor que a gente usa para fazer robô, para competir. O Arduino é um microcontrolador, é uma plataforma que a gente usa para fazer um seguidor de linha. E a gente conseguiu juntar isso tudo, tornar um protótipo que tem potencial de venda. Então, a partir disso, você consegue desenvolver, no estudante, no caso, no pesquisador, habilidades para que essa pessoa acredite no seu potencial como desenvolvedora. Então, daqui para frente, desde que eu desenvolvi o meu projeto, eu sou pesquisadora, vou trabalhar com o meu grupo de pesquisa, vou fazer altos projetos. Porque eu, com os meus 15, 16 anos, já consegui desenvolver um protótipo que tem potencial de se tornar um produto utilizando dos recursos que eu tinha em mãos. Então, isso que é o legal, é isso que a gente está buscando aqui. O que a gente está querendo mostrar para vocês são possibilidades de protótipos que nós criamos com recursos que o grupo de pesquisa tem, mas que acabam trazendo impacto, não só para a sociedade, porque a gente acaba dando ideias diversas para empresas, etc., mas também para o estudante como desenvolvedor. O outro projeto, o Just Step, que é o meu xodó, foi esse projeto que foi para a feira da Intel, a ISAF, e a ideia principal... Só um detalhe, Lorena. Ela não falou tudo. Esse projeto foi uma insistência extremamente grande dela quando ela estava para se formar para o TCC dela, para o estágio dela. Então, foi uma ideia extremamente boa, certo? E é fruto disso. E só um detalhe, com esse projeto aqui, na Febrasa, que é uma feira promovida pela USP anualmente, a gente ganhou tudo o que tinha para ganhar lá. Certo? Tudo. Para falar a verdade, a gente ganhou todos os prêmios lá, e foi esse que foi classificado para a Feira Mundial da Intel em Los Angeles em maio do ano passado. Certo? Eu só queria botar esse detalhe, mas nada melhor do que a própria pessoa para explicar o fundamento do Just Step. O Just não é por causa do orientador, não. É, não é não, viu? O Just não é por causa de Justino, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? A motivação desse trabalho foi relacionada àquele ponto que eu falei para vocês no início, por conta da problemática que os cegos têm para conseguirem se localizar em ambientes internos. E a minha motivação inicial foi, na verdade, instituições de ensino. Então, analisando a forma como as pessoas que são cegas fazem para se localizar dentro dos ambientes internos, e isso normalmente acontece por memorização, eu decidi fazer esse projeto após uma pesquisa em que eu pude detectar que, de fato, isso era um problema, porque quando há mudanças dentro do ambiente interno, se o cego se locomove fazendo a memorização do espaço, se tem a mudança, ele não consegue saber que aquela mudança, de fato, existiu. Então, só para exemplificar, para ficar um pouquinho mais a informação, eu consegui chegar para vocês. Imagina que eu sou cega e eu tenho aula todo dia na sala 14 do bloco 1. Eu vou memorizar como faz para chegar na sala 14 do bloco 1. Mas, se ao meu redor a escola tiver construído uma biblioteca, ou, de repente, a sala 2 tivesse se transformado em uma sala de robótica, eu não vou ter noção que isso está acontecendo dentro da minha escola. E isso está relacionado com aquela sensação de pertencimento que eu falei. Aquele estudante, ele está lá como mero espectador. Ele só vai para poder assistir a aula. E isso não é um objetivo de instituição de ensino. A gente não quer que as pessoas, elas acessem a escola todo dia, absorva conteúdo e vá para casa. A gente quer que aquelas pessoas construam a cidadania, interajam com outras pessoas, interajam com o que a instituição tem para oferecer. E aí, pensando nisso, eu cheguei até o piso tátil, que é, na verdade, que são essas placas aqui, que a gente encontra aí na estação de metrô, aqui na Fonte Nova, enfim, que é a forma prevista por lei de fazer o mapeamento, no caso, para dar guia ao cego ao circular em um ambiente interno. Então, esses pisos são chamados de pisos direcionais e esses de alerta. E o que acontece? Quando o cego passa pelo piso direcional, ele tem em mente que ele tem que seguir em frente. Então, esse piso que tem as linhas, ele sabe que tem que seguir em frente, porque não tem nenhum obstáculo. Então, é como se fosse uma trajetória segura. E o piso de bolinha, que são esses aqui, significa que eles têm que prestar atenção para alguma coisa. Então, eles têm que se alertar para algo. Só que, imagina, eu estou andando, eu piso num tátil de bolinha, que é esse de alerta, mas eu tenho que me alertar a quê? Eu tenho que me alertar a um obstáculo que está à minha frente? Eu tenho que me alertar porque tem várias direções a seguir? Eu não sei o que é que eu tenho que me alertar. E aí, pensando nesse ponto que eu poderia melhorar do piso tátil, que eu fiz o sistema sonoro. E aí, como é que funciona? Acoplado a essa placa de bolinhas, que é a placa de alerta, existe um sistema sensorial que detecta quando o cego pisa nessa placa aqui. Que é justamente o momento que ele precisa prestar atenção para algo. E aí, a partir do momento que ele pisa nessa placa, é gerado um áudio aqui nesse bloquinho que fica com ele. É como se fosse um Alckmin. Sou da década de 60. Na verdade, eu estou evoluindo para celular agora. Mas, comecei com o Alckmin, porque a tecnologia é progressiva, não é verdade? Então, comecei com o Alckmin. E aí, nesse Alckminzinho aqui, é gerado um som, um áudio, que diz ao cego o que é que ele tem que prestar atenção ou qual direção ele tem disponível para seguir. Então, imagina que ele está andando e seja, na verdade, uma bifurcação. Essa bifurcação, quando ele pisa nesse tátil, ela vai gerar um áudio do tipo a sua frente, acesso às salas de aula, a sua direita, acesso à cantina, a sua esquerda, acesso à biblioteca. E aí, dessa forma, o cego, por si só, consegue tomar a decisão se ele quer, neste momento, ir para a sala de aula, ir para a biblioteca, ir para a quadra, ou ir para a casa dormir, que aí a escolha dele não é nossa. Então, é dessa forma que funciona o piso tátil de alerta. Como vocês podem perceber, novamente, são sistemas muito simples em termos de eletrônica, porque a gente usa do Arduino. Então, essa plaquinha aqui tem dois Arduino Uno, que Uno, menina? Dois Arduino Nano, e a gente reproduz um áudio a partir do Arduino Nano, a gente faz leitura, todas as gravações estão no cartão SD, a gente tem o sistema a partir de chaves e amortecedores. Isso tudo surgiu como forma da gente criar um protótipo para a venda, possível de se tornar um produto para a venda. E, como eu falei a vocês, atualmente ele já está evoluindo para um outro patamar, que é o patamar das internets das coisas, etc. Algo interessante também no piso, ele é totalmente flexível. Então, se você tem ele na porta da biblioteca, você pode alterar, colocar na porta do elevador, você pode colocar reparação pública. Então, quando você grava, quando você tem a possibilidade de gravar, ele é reutilizável, entendeu? Então, isso aí é uma... algo muito interessante. E, atualmente, os únicos dispositivos que a gente tem no mercado são mecânicos, puramente mecânicos. Vocês viram aqui na entrada da Fundo Nova, vocês viram o longitudinal, o decisório. A gente não tem mais nada a ver com... não tem mais nada além disso. Então, o grande achado desse projeto é exatamente isso. é um piso inteligente, ok? Você tem a possibilidade de dar mais autonomia. Inclusive, o principal objetivo que a gente tem com o TA é exatamente isso. É autonomia. Autonomia, sempre autonomia para o postrego ou postador de baixa visão. E, por fim, o projeto mais recente é o BuzzBlind, que o criador aqui vai explicar um pouco mais. Pronto. Eu vou ficar explicando a criação dos outros, gente. Se o criador está aqui, na verdade. Vamos dar um... Isso aí é... Marco Portela, é aluno do terceiro... ano do Instituto Federal da Bahia. A gente foi para a FEBRASI novamente esse ano com esse trabalho, certo? Então, eu vou passar a palavra para ele, porque nada melhor do que a pessoa para explicar o funcionamento do BuzzBlind. Boa tarde aí, gente. Não estava esperando falar, não, mas... Bora lá. Primeiramente, eu criei o BuzzBlind junto com dois colegas meus, que é o Luque e o Davi. E... Basicamente, esse é o terceiro projeto de TA do grupo de pesquisa. Ele é voltado para cegos também. E só que a principal função dele é tentar incluir o cego no sistema de transporte público, que é o ônibus. A gente pega muito ônibus, eu acho que qualquer estudante pega ônibus o dia todo. E um dia desse, a gente se deparou com a questão como é que um cego consegue pegar o ônibus. Então, a gente começou a fase de pesquisa e viu que, por mais incrível que pareça, os cegos sabem achar a estação sozinhos, eles sabem subir no ônibus, sabem o ponto que deve descer sozinhos, mas a questão de saber qual ônibus está chegando, ele sempre precisa de ajuda para reconhecer. Então, nosso projeto tenta resolver essa questão, que é a questão do reconhecimento da via que está chegando na estação. Basicamente, vocês conseguem ver que tem três módulos, cada um tem uma função específica. Basicamente, eu tenho um módulo que vai no próprio ônibus, ela vai simular o processo, ela gera um sinal de RF que vai em torno do veículo e acompanha o seu movimento. Quando esse sinal incide no segundo, que é o meu sensor, essa caixinha laranja aqui, ele reconhece qual ônibus é, a linha, e sabe que está chegando na estação. O sensor, por fim, vai ativar meu reprodutor, que é basicamente um sensor de memória com alguns dados escritos que consegue associar o ID do ônibus chegando com algumas linhas. E dessa forma, o indivíduo que está na estação consegue saber qual é a linha sem precisar pedir ajuda de ninguém. Alguém pode perguntar, mas por que um alto-falante e não um fone de ouvido? Bom, basicamente, nossa proposta seria realmente fazer um produto inclusivo. Sempre que resolvem TA, normalmente gera um produto que distingue o cego ou qualquer autodeficiente dos demais. Nosso não. Você percebe quando colocar um alto-falante, desculpem, qualquer pessoa, seja cego ou não, que estiver na estação, pode saber qual linha está chegando. O cego vai ser somente mais um usuário, não vai ser diferenciado dos demais. mas o Busbard basicamente é isso. Valeu. É isto. É isto. Muito obrigada pela sua participação especial aqui. Então, a gente finalizou a apresentação dos protótipos do que a gente já desenvolveu no gestão até então, mas eu queria concluir a minha fala na verdade com um chamado até a área de tecnologia assistiva, infelizmente, ela é muito nova no Brasil e ela precisa muito de pessoas que acreditem na área. É uma área que é desafiadora e que, se a gente não acreditar, nada vai para frente. Então, a gente precisa realmente de pessoas que abracem a causa. Um outro ponto que eu queria falar é que não precisamos somente de pessoas que são técnicas, que são engenheiras, que são programadoras, mas a tecnologia assistiva é uma área interdisciplinar. Então, ela necessita de profissionais da área de psicologia, da área de medicina, de todas as áreas, da área das ciências sociais, né, falando, cientificamente falando, do tipo, história, sociologia. psicologia. Então, para que a TELA consiga alavancar no nosso país, a gente precisa que profissionais de diferentes áreas, diferentes perfis e diferentes visões agreguem conhecimento. Então, para concluir mesmo, eu quero deixar esse chamado a todas as pessoas que estão aqui, porque se vocês estão aqui é porque o coração chamou por algum motivo ou porque queriam me ver, não, brincadeira, é porque o coração chamou por algum motivo e eu espero realmente que vocês se sintam inspirados a, de repente, chegar em casa, ler um pouco mais, ver se vocês querem divulgar entre seus colegas e as suas redes de contato, porque vai ser com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir tornar o nosso país ícone, que eu acredito nisso, em produção de tecnologia assistiva. Para encerrar a minha fala, em primeiro lugar, eu quero apresentar uma pessoa aqui, Andréa Bittencourt, cadê você? Ali, galera. É, ela é a coordenadora do grupo de pesquisa e também coorientadora de todos os trabalhos de tecnologia, certo? E a mãe adotiva de Lorena. Exatamente. É minha terceira mãe. É o seguinte, para finalizar a parte, então, o que eu gostaria de dizer, vocês imaginem aí uma cidade onde tivesse disponível uma bengala, um piso tátil e um aplicativo para detectar ondas, ou seja, o cego sairia de casa, iria para a sua escola, voltaria da sua escola em segurança, sem precisar de ninguém. para isso, basta o quê? Para isso, basta ter mais massa crítica, mais gente falando, mais gente produzindo. Então, isso é o que a gente, lá do grupo de pesquisa do Instituto Federal da Bahia, a gente espera que essa campus, como aconteceu comigo em 2014, prolifere mais gente trabalhando nessa área. vocês vão ver que no depoimento do cego não é brincadeira, faz diferença. Então, a gente vai abrir um tempo aí para se alguém quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa. Ou fazer algum comentário, dar algum depoimento. Fiquem à vontade. Oi, oi. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Bruno, sou graduando do décimo período de engenharia mecatrônica na Universidade Tiradentes, em Sergipe. Eu sou baiano, apesar de tudo. Eu só fui lá para estudar. Queria parabenizar pelos projetos. São ideias... Para ser sincero, eu realmente... Eu nunca tenho pensado de algo por tipo, apesar de ser simples, mas o que conta é realmente a iniciativa e a vontade de fazer. Mas a minha pergunta era saber se vocês, dentro do grupo de pesquisa, se vocês têm alguma iniciativa de pesquisa voltada à área de sensoriamento com eletrodos. Ou EG, que seria para a área sensorial, para tetraprédicos ou pessoas com deficiências físicas mais voltadas para a questão de mobilidade. Não, a gente não... não tem um pensamento ainda, não é um pensamento muito inicial, mas, assim, basicamente, a gente só trabalha com a parte visual, por enquanto. Uma outra área ainda está para ser estudada, mas ainda não tem nada de concreto, de fato, de verdade, não. o que eu quero seguir, eu tenho muito interesse nessa área de acessibilidade e, assim, um dos maiores focos em trade design foi o conhecimento da ergonomia. E, assim, pensando em futuro, mesmo, no que eu quero seguir, eu penso nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto e eu tenho umas dúvidas muito cabulosas, assim, porque eu não sei como colocar esses projetos para frente e não sei como colocar em prática para ele funcionar mesmo. Eu queria saber quais são esses tipos de dificuldades e como resolver. Olha, falando como pessoa... Falando como pessoa que desenvolve projeto, essa é a etapa mais difícil de qualquer projeto que você possa pensar, porque ter a ideia... Muitas pessoas pensam que ter a ideia é o mais difícil, mas, às vezes, a ideia vem assim, quando a gente começa a vivenciar o dia a dia ou está fazendo alguma leitura, pesquisa, estudando, a ideia vem assim. Só que a gente começa a pensar em tantos fatores, tantos fatores, e isso vai bloqueando a nossa capacidade de produção, a nossa habilidade criativa, e etc., etc., porque a gente se deixa levar pelas barreiras. Normalmente, isso aconteceu comigo também. Para eu fazer esse projeto, na verdade, a duração foi de um ano e alguns meses, e eu levei uns oito meses estacionada em uma coisa que era totalmente contrária ao que eu queria atingir no final do processo. Então, essa etapa inicial de quando você tem uma ideia e o caminho até você conseguir finalizar essa ideia, essa barreira inicial, ela é super normal, então, não se desespere. Até se você não passasse por isso que seria estranho. Então, passa mesmo, a ideia é se conectar com pessoas, o que eu busco fazer e busquei fazer com o JustTap e com qualquer coisa na vida. Se conectar com pessoas que já estão desenvolvendo TA na sua área, que é no caso de design, se conectar com pessoas que são designers e que de repente tem o mesmo interesse que você, talvez encontrar isso dentro da sua faculdade possa ser difícil, então, usa as redes sociais, usa o poder que a internet dá para a gente, fica fuçando o currículo látis das pessoas, porque vai ter um bendito ser humano que trabalha ou tem o interesse de trabalhar isso e que possa te ajudar nesse processo, mas isso é normal, não deixa que essa barreira impeça você de continuar, entendeu? Isso é normal. Só um detalhe, uma novidade que é dessa semana é que o MEC aprovou um curso de engenharia de tecnologia assistiva na UFRB, então, tem um pessoal também muito bom lá. A tua escola é qual? O NEP, pronto, então, você está no local, você tem dois locais para, viu? Bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Tereza, eu sou publicitária e professora. Primeiro, eu quero parabenizar vocês por transformarem o conhecimento que vocês têm em prática, principalmente para ajudar as pessoas que precisam. E eu tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a dela, que é sobre limitação. Eu desejo... Oi? Desejo saber o que é que falta para democratizar esses projetos, por exemplo, se de repente é maior iniciativa do Estado, se mais consciência das grandes empresas no que existe de responsabilidade social. Onde esse investimento poderia vir que não está chegando? E a minha outra pergunta é curiosidade, eu queria que você falasse sobre a frase da sua camiseta. Ah, já vou fazer uma propaganda. Vai ter a palestra sobre mulher negra na ciência e tecnologia no dia 20. Procurem aqui que está relacionada a essa frasezinha que tem aqui, muito impactante na minha camisa. Então, muito obrigada por comentar. Vocês estão todos convidados. Dia 20, Sônia Guimarães estará aqui, a primeira professora negra do ITA. Então, venham para cá. E ela, você quer falar dessa pergunta inicial dela, que foi sobre o que é que tem impedido o projeto de continuar? tem algumas dificuldades, mas, se não houver o Estado como indutor fazer lei, obrigar, você dificilmente vai sair dessa parte acadêmica. Certo? Então, com essa lei de acessibilidade que foi aprovada, ok? Então, de uns 5, 6 anos para cá, é tanto que eu diria a notícia agora do surgimento de um curso de graduação. Então, isso já é fruto do Estado indutor. Certo? E aqui no Brasil, a gente tem um problema que é a questão de patente ainda, de você fazer patente, de startup. Vocês estão vendo aí, a gente está engateando. nos Estados Unidos, a gente tem inventor dentro de casa, a gente tem microempresário em casa, isso está em surgimento ainda. basicamente, se o Estado não for indutor disso, a dificuldade vai ser imensa. Agora, não é motivo para a gente ficar descansado. A gente tem, é tanto que tem muita gente trabalhando nisso aqui na Bahia, fora da Bahia, e a gente vai ter um curso de graduação. isso é fruto dessa insistência que a gente tem. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu trabalho, eu sou advogado, eu trabalho na área previdenciária. E na área previdenciária, eu ligo com pessoas com vários tipos de deficiência e graus de deficiência também. uma das pessoas com deficiência são as pessoas que têm visão monocular, que é a visão de um olho só, que é a cegueira de um olho só. Eu queria saber se vocês têm algum projeto voltado a essas pessoas com a visão monocular. não, de visão monocular não. Basicamente, a gente é a pessoa que tem o comprometimento total, quase que total da visão. No caso do Just Step, até pode ser aplicado para baixa visão também, mas monocular não. Então, a gente já está com o tempo esgotado. Muito obrigado a todos. Espero que ano que vem tenha algum de vocês aqui com algum trabalho junto com nós e com certeza estaremos aqui de volta. E tem pessoas que querem falar ainda, mas só por conta do Prado Estourar, a gente conversa no privado, a gente conversa aqui individualmente. Pode ser? Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente.